E aí pessoal, bom, hoje eu queria trazer pra vocês o oitavo episódio aqui da nossa série de Grid Auto Esporte, beleza? E vamos lá então, depois aí da febre de demo de FIFA, eu voltei aqui pro Grid, tá? Porque o cachorrão tem trabalhos a se fazer, né? Estamos aí para iniciar a quinta temporada, tá? Então vamos lá então, só deixa eu ver aqui o progresso da carreira Pode ver que em Open Wheel e Turismo eu já passei aquele limite ali pra liberar o Grid Auto Grand Slam, né? Eu tô tentando subir com todas pra passar esse Grid Grand Slam e pra ver o que acontece, tá? Então, vamos lá então, iniciar uma nova temporada E temos oferta de turismo, Endurance, Open Wheel, Turner Street, beleza? Eu falei pra vocês que ia de Endurance, eu vou de Endurance, vamos ver, vamos assistir a introdução então A resistência é a disciplina mais exigente, você precisa ter muita concentração e foco para lidar com as condições impostas ao se pilotar à noite É necessário ter uma visão estratégica para aproveitar seus pneus ao máximo ao longo de corridas mais longas Os pilotos que não forem espertos acharão as manobras básicas muito mais difíceis Depois da largada em movimento, você terá que decidir como administrará os seus pneus Patinar, andar com o carro fora da pista e travar as rodas só gastarão os seus pneus ainda mais Aqueles que os conservarem terminarão mais rápido Como e quando forçar o seu carro é com você Tá certo então, é resistência, lembra no grade 2, resistência? Que tinha nos eventos promocionais? Então, o Endurance é isso, resistência Vamos lá então Tem o Endurance Challenge Temos algumas coisas aqui, vamos aqui Piper Cross Endurance Challenge Vamos lá então, temos dois eventos Duas ofertas, novamente Oakley e Razer Bom, eu vou de Oakley, cara Eu vou de Oakley porque resistência eu não sou tão bom, cara Vamos lá então, vamos ver os detalhes do contrato Temos aí dois eventos, né? Um no Yas Marina e outro no Autódromo de All Grave Os dois com uma McLaren 12C GT3 Objetivos do patrocinador e companheiro de equipe, que é o John Klein Beleza então, vamos lá então aceitar o contrato da Oakley E vamos começar essa virosca, cara Piper Cross Endurance Challenge Esse é o nome do evento Beleza então, né? São duas corridas As duas de resistência Provavelmente não deve ter classificatório, né? Porque se tiver, pelo amor de Deus Até que não é tão grande assim o circuito Mas deve ser umas Uns sete minutos andando, né? Deve ser isso Endurance GT Group 2 Que beleza, hein? Vamos lá então ver qual que é Dessa categoria Aquela ceninha ali já me deu um pouco de medo, né? Porque, né? Negócio de pneu Tem que ficar tomando cuidado com o pneu Isso aí já não é Né? Não é, não é, não é, não é, não é Vamos lá, estamos aqui no Circuito de Yas Marina Novamente aqui Acho que é a terceira vez que a gente já vem aqui no Grid Autosport Circuito de Yas Marina Vamos ver então Tem uma classificatória assim São três voltas E a corrida é de oito minutos Oito minutos de corrida então Então, beleza Então, vamos para a classificatória A classificatória deve ser o circuito normal, né? E depois A corrida é oito minutos, né? Vamos lá então Conhecer o circuito de Yas Marina Se bem que eu já conheço, né? Pô, quantas vezes que eu já corri aqui Em diversos jogos, né? Fórmula 1 Grid 2 Enfim, né? Acho que eu conheço o circuito, né? E parece que é aquele traçado oficial, né? Parece que é quase oficial, né? Ou pelo menos é o traçado que a gente fazia no Grid 2 Não, não é não O traçado do Grid 2 passava ali por fora Ou não Mas não lembro Não vou lembrar agora do traçado do Grid 2 Vamos tomar também com o carro O carro já é bem diferente do que a gente estava correndo na última categoria Que era o Open Wheel E agora estamos correndo com esse carro aqui É o McLaren, né? Se eu não me engano Beleza É, o carro não é ruim O carro é bom Preciso controlar melhor nas curvas A treinagem dele também eu não gostei muito não Não, puta Olha lá Freia bastante aqui então Beleza Essa curva tem que freia bastante Rui de saber, né? Não gosto de pista que tem uma curva que freia bastante Mas vamos lá então Já vamos passar a primeira vez pela reta Vamos ver a posição de Xabão Cachorrão Primeiro Que beleza, hein? Primeiro lugar pra Xabão Cachorrão Nem chegou na categoria Já fez um primeiro lugarzão aqui Foi pra fora da pista É uma beleza, hein? Vamos ver que posição eu consigo fazer aqui nessas seis voltas, hein? Continuo no primeiro Noob Butam, por favor Que eu fiquei olhando pro tempo ali E não me liguei no que tava acontecendo na pista É importante saber o que tá acontecendo na pista, viu Cachorro? O mais importante é a pista Vamos lá Aaron Sullivan Já é o segundo Vamos fazer a curva Curva sem acelerar Alex Koch É o segundo agora Tem o Kim Shing ali O maluco da China, deve ser Tô passando mais rápido Daí que deu a primeira vez, hein? Parece que não vai ser difícil o bagulho aqui não, hein? O problema vai ser a resistência, né? O problema vai ser a resistência Vambora Ah, agora sim Terceiro melhor tempo Passou o que a gente devia passar E agora foi Confirmou que foi o terceiro melhor tempo Vamos ver então qual tempo eu faço Na segunda volta Um nove e duzentos e setenta e oito, hein? Fiz a volta mais rápida já Nathan McKinnon É o segundo Voltou o Nathan McKinnon, né? Ele não tava presente não, né? Nathan McKinnon Curva para achar meu cachorrão Deixa eu ver esse carro aqui Ó, esse carro é de bola Gostei da pintura também da Da óculos Gostei quase um segundo Mais devagar Que o Aaron Wesley, por exemplo Tomando bem cuidado aqui Nessa terceira volta É, eu acho que eu já tô com a pole, cara Na moral Eu acho que eu já tô com a pole Nessa volta aqui Não vou fazer tempo mais rápido Não tem o que fazer nessa volta aqui Só terminar Vamos ver a posição que nem ficar Vamos ver Xamã Cachorrão Vamos ver a posição de Xamã Cachorrão Fiz um 10 nessa corrida Pole Position Pole Position para Xamã Cachorrão Um nove e duzentos e setenta e oito É Pole Position Não ganha nenhum ponto aqui, ó Mas vamos conhecer os pilotos Dessa categoria aqui de novo Temos ali o Alex Scott Do Canadá Sigurd Nilsson Da Noruega A Jade Martin Acho que é amanhã, né Do... Do... Do Canadá Kim Scheng Como eu falei Como eu chutei É da China mesmo Rodrigo Gomes de Portugal Otolina Da Finlândia Daniel March Do Brasil Jan Klein Nosso companheiro de equipe É da Holanda José Hernandes Da Argentina Isabela Essa Isabela Eu acho que é mulher, né Porque, né Isabela, né Isabela Raul dos Estados Unidos E Timo Gali Da Suíça Que é o nosso rival Foi em último, né Da Razer Motorsport Beleza, então Vamos para a corrida Tempo para classificação Oito minutos A corrida, então Deve terminar após oito minutos Vamos ver, então Como que vai funcionar Esse Endurance Endurance Tem que fazer, cara Tem que fazer Vamos embora Corrida, oito minutos Vamos correr, então Xamã Cachorrão Largando na Polly Fucking Position Aí está Xamã Cachorrão Circuito Internacional De Yas Marina Vamos lá, então O que é isso Começa andando O bagulho, né Beleza Começou Então, beleza, então São oito minutos E quem fazer Mais metros Ganha, é isso Mas Né Não quero dizer nada Dessa metragem Porque Claro que o primeiro Vai fazer mais metragem Que os outros Não vejo uma possibilidade De não fazer Vamos embora, então Tem que tomar cuidado Com os pneus ali, ó No canto inferior direito Estou vendo os pneus ali, cara Olha lá A saúde dos meus pneus Tem que tomar cuidado Com isso aí também Olha lá Está noventa e cinco Noventa e seis Tem que tomar cuidado O pessoal está bem Está bem cauteloso, ó Porque não está acelerando muito Eu também vou ser cauteloso Tomar conta dos meus pneus Ficar passando na zebra Não é uma boa Vamos embora, então Já foi um minuto Faltam sete O negócio não é disparar Ou é Tem duas Tem duas táticas Para fazer Que eu estou Está passando na minha cabeça Tá A primeira é Disparar Aí quando o pneu Estiver fodido Segurar A segunda é Ter cautela E ter cautela Não pode cantar pneu Não, não pode cantar pneu Não Bom, faltam seis minutos E quarenta Segundos Para chamar o cachorrão Estou com noventa por cento De cada pneu ainda Praticamente Tem que tomar cuidado Com essas porra dos pneus Aí, cara Porque Isso aí dá uma merda Estou até vendo, cara É um adicional bem legal Esse negócio dos pneus Aí, cara Gostei do Do formato Que é mostrado aí Dos pneus Faltam oitenta e cinco por cento De cada pneu E faltam seis minutos No relógio Xamã cachorrão É o primeiro Nathan McKin É o segundo Com trinta e sete metros Atrás De Xamã cachorrão Freada Hum Levei agora os pneus O pneu traseiro ali Está com oitenta e dois Dianteiro Da frente Com oitenta e cinco E tomar cuidado Com essas derrapagens Essas derrapagens Que matam o pneu Olha lá E trinta por cento O pneu Direito Traseiro Beleza Então Faltam cinco minutos e quarenta Para a Xamã cachorrão E o Nathan McKin Não Que merda que eu fiz Nossa O pneu foi pra vala agora Nathan McKin Passou Agora eu não quero saber de pneu Quero saber da primeira colocação Vambora Se bem que não é objetivo Pessoal Lembrando Meu objetivo aqui na óculos É ficar em oitavo Só isso que eu falo pra vocês Meu objetivo é ficar em oitavo Estou brigando pela primeira colocação Setenta e quatro por cento Já os pneus traseiros Setenta e três por cento Já está ficando meio Já mudou a cor ali Já Pode ver que está um verde claro Já nos pneus Faltam quatro Cinco minutos Né Praticamente E eu estou com setenta por cento Dos pneus ainda Eu acho que vai durar De sim de boa Eu acho que vai durar De sim de boa Se bem que eu estou agora Com sessenta e nove por cento Né Setenta aí Agora vai ficar Sessenta e nove ali Não ficou Agora sim ficou Sessenta e nove por cento O pneu traseiro Direito Esse aqui está mais sofrendo Vamos voltar essa porra aqui Porque pelo amor de Deus A gente estava indo embora Estava indo embora Durando uma passeada No circuito de jasmarina Vamos tentar passar o Nathan McKinnon aqui Se bem que a gente tem Quatro minutos e trinta e dois Para passar ele Não tem para que ter pressa Toma cuidado com os pneus Saber a hora de forçar Provavelmente os pneus do Nathan McKinnon Deve estar bem parecido com o meu Eu acho Dá sim Espero Tá certo Tô louco Vou botar o cara para atacar Pedir ao seu companheiro de equipe Que se esforce para subir de posição Esse é um lugar Que não é ruim Tá pessoal Seu adversário do evento Está quase no fim do pelotão Você está em segundo Quando estiver livre Faça a ultrapassagem Tá certo Tava pedindo aí Conselhos para o companheiro de equipe Cinco e nove por cento do pneu Faltam três minutos e trinta e sete Eu acho que vai durar sim o pneu Eu acho Vamos ver né Primeira experiência com esse negócio de pneu aí Beleza Passei por fora o Nathan McKinnon Estou na frente de Nathan McKinnon Que beleza hein Cinquenta e seis por cento de pneu Seus pneus de trás estão começando a gastar É percebi já Porque olha só onde eu estou indo Cinquenta e seis por cento de pneu Cuida da Kinga Sai, sai, sai Abriu minha porta né Seus pneus de trás estão começando a gastar É percebi já Estou com metade deles Faltam dois minutos e cinquenta e oito Se bem que eu já fui Muito mais do que a metade da corrida Que seria três minutos e meio E ainda estou com metade por cento dos pneus Principalmente o Vamos ver se tem muita influência Essa Esse desgaste dos pneus Na minha pilotagem Essa é a minha dúvida Aqui ó Esse pneu aqui já está com quarenta e oito por cento Esse aqui ó O traseiro Os dianteiros estão de boa ainda Estou preocupado com esse traseiro aqui da direita Filha da Kinga hein Arrombado Beleza E pode ficar tranquilo que eu vou ler sua mensagem Mas depois de gravar o vídeo né meu amigo É é Vamos embora então Tem um pelotão aqui atrás agora Os caras fizeram a tática de segurar E apertar E apertar depois né Fora inteligência E aparentemente é a melhor tática Por que toda hora nessa curva eu estou querendo ir embora viu Não quero ir embora agora Vamos embora Que saco Toda hora eu estou indo embora Já está amarelo ali ó Mudou realmente o carro está diferente Faltou quarenta e três por cento do pneu Seus pneus de trás estão começando a gastar Ele está falando a mesma coisa ainda Acho que ele vai mudar a frase quando chegar a trinta por cento do pneu Filha da Kinga não dois não Beleza Passou o sol neide no Naquim Falta quantos minutos Um minuto e quarenta e dois Filha da puta hein velho Nossa senhora Vamos embora Um minuto e quarenta e dois ainda Meus pneus eles estão na amarelo Ó o carro muda bastante hein O carro muda bastante Sai 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 Ih vou embora Filha da puta Passou o equilíbrio Passou o equilíbrio aqui Nem para ter um turbo aqui né Nem para ter um turbo Então vamos embora Já fiz dezessete quilômetros O pneu está com trinta e cinco por cento Não sei parar né Trinta e três Me falta um minuto Mas vai dourar assim Não sei se vai dourar inteiro Passou, 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 passou Oooo Fui embora Filha da puta Agora a paciência para dentro Filha da puta hein velho Nossa acho que era o último do Noob Vultor Tem uma cautela aqui Trinta por cento De pneu Vai tentar passar o ar Filha da puta Tchau Tchau galera Certo Cachorrão Vamos lá matar esse carro da pista Seus pneus de trás estão bem gastos Oito segundos Vai terminar em segundos Xamã Cachorrão Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, acabou Acabou Segundo lugar para a Xamã Cachorrão Nesse primeiro evento de resistência Tem que conhecer como funcionava Vinte quilômetros correu o Xamã Cachorrão A melhor volta foi de Dayton McKin Fez vinte e quatro pontos no evento Xamã Cachorrão termina em segundo com vinte Não é ruim Temos mais um evento de resistência Para fazer aí Fiz um objetivo só Mas quase chegando no nível dois Beleza, estamos aqui no autódromo de Allgrave Tá? Vamos lá então para o segundo e último evento de resistência Dessa temporada Vamos lá então Timo Gali É o meu rival Vamos lá então Vamos fazer Mais um evento de oito minutos Vamos fazer então a classificatória O vídeo vai ficar bem longo Mas eu acho que a internet está um pouquinho melhor agora Vambora então Ainda não está o que eu quero, mas está boa É melhor Começou o evento Autódromo Mais escuro hein Autódromo bem mais escuro Do que o Dias Marina O Dias Marina é muito claro Principalmente pela Fórmula 1 né Que são carros que São carros que não tem farol né Então O autódromo é muito Muito claro O que não é o caso aqui de Allgrave Aqui pode ver que Muito da iluminação vem do meu próprio carro Coisa que em As Marina não é assim Já lembro desse prédio aqui Já sei que circuito que é esse O traçado era o contrário né Esse circuito aqui eu acho que não é difícil Mas como está de noite vai ter os negócios dos pneus Tem tudo para dar errado Vai ser mais rápido Que o Rodrigo Gomes Mas não muita coisa Nada significativo Só a primeira volta aqui Deixa eu voltar para trás né Porque né Porque né Porque né Tá bom que na classificatória aqui não tem negócio dos pneus Vamos lá chamando o cachorrão Beleza Esquerdinha Vambora Vamos ver outra Outra câmera aqui nesse carro Não era bem essa que eu queria né Mais rápido de novo Nossa não é para ver nada na câmera de noite Dentro do carro Nossa senhora cara Horrível Horrível Olha Coisa ridícula Vambora então Primeiro lugar o cachorrão Ainda não cara Ainda não foi o primeiro lugar no vídeo de hoje Só por position Agora sim eu fiz o tempo mais rápido Vou embora hein Não sabia que eu ia embora Nem vi as plaquinhas do lado que tá chegando aqui na cura Fim da reta no caso Vambora Vai cachorrão Vai cachorrão O cachorrão tá indo Tá indo o cachorrão O cachorrão tá indo Vambora É Esse circuito aqui cara Tô com muito cara Que vai dar tudo errado Tá ligado Otolima Assume a pole position Até o traçado tá me confundindo Eiii meus amigos O Fernando Ele faz o terceiro melhor tempo Otolima É o pole Provavelmente quando chegar as Raven West ali Vai acabar essa festa do Otolima Vambora Otolima Não Otolima Alex Cout Faz o terceiro O segundo melhor tempo Chama o cachorrão pra cair pra terceiro Chama o cachorrão pra cair pra terceiro Chama o cachorrão pra cair concentrado aqui Mas não tá conseguindo fazer uma boa pilotagem Vambora Vocês puderam perceber né O grid Até agora Nas três categorias que corremos O grid auto esporte É um jogo bem diferente do grid 2 né É um jogo mais de circuito Do que aquelas corridas De rua Que tinha no grid 2 né Eu creio que naquela categoria street Resgate um pouco do que era o grid 2 Mas Até agora É bem diferente do que vimos no grid 2 É bem diferente O estilo de gameplay A dinâmica A fluidez Tudo diferente O ritmo né É completamente diferente Do que era no grid 2 Quinto melhor tempo pra cair um cachorrão Preciso fazer uma coisa melhor aqui Ficar em quinto não vai dar não hein Vambora acelerar essa porra até Até cair o dedo Vambora Primeiro lugar é Aaron Wesley Tem o Daniel Marche do Brasil ali Um segundo Quarto Quer dizer Cadê a pista Toda hora me confunda aqui Fui embora tá ligado Oh meu Deus do céu Oh beleza Vamos lá Corvinha de novo Fui embora tá ligado Oh meu Deus do céu Festival de cagada Por favor Por favor Beleza Vambora Eu acho que eu vou fazer o tempo Vou fazer um tempo ruim nessa porra aí Vambora Os caras falam que não é tudo fácil Acho fácil 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 Bem mais alto que o segundo lugar Chama um cachorro Nossa senhora Nem sabia que tinha areia ali Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Não dá pra ver nada Cadê a iluminação do circuito? Não tem iluminação não essa porra? Tem que ser só eu só? Ah meu Deus do céu Só acho que eu já botei abertura Só acho que eu já botei Provavelmente a gente vai ficar nessa posição aí cara Cesto Pagar incesto É não é sempre que você consegue pôr em position É no circuito aqui tá mentira Eu falei que ia dar tudo errado Falei que ia dar tudo errado E vai dar tudo errado Você vai ver Vocês vão ver Vai dar tudo errado Mais lento que o segundo lugar Vamos ver o tempo que fecha o chamão cachorro nessa classificatória O objetivo é um 41 Longe disso Um 40 Um 41 Um 1 Segundo lugar meus amigos Ô louco Vamos lá então Deixa eu ver o negócio aqui Suspensão Essas coisas aqui eu não vou mexer cara Porque vai dar bosta né Melhorias no veículo Esse carro não pode ser melhorado Então vambora então Correr Oito minutos de corrida Oito minutos de corrida Aqui no Algrave circuit Vambora Vambora Que isso vou passar Tá bom Achei de passar o carro Começou Começou Que isso cara Ô louco Vambora então As Rebel West já estão ali na frente Eu acho que vai Depois de algumas temporadas Depois de umas três temporadas Eu não vou ganhar essa porra não cara Eu tenho que vencer os dois ali na frente Essas Rebel West Meus amigos Essas Rebel West Meus amigos Os caras são foda Meu irmão Vambora aí Imagina se vão vambora né Eu tenho uma gestão 95% Foi apenas um minuto só É isso Tem que aproveitar quando eu tô com pneu bom Passar essas fragas né Pneu ruim Eu já sei que não vou passar É difícil cara Realmente o carro da Razer É muito melhor Que o carro da óculos Pode ser isso também né Que não tinha coelho de óculos até agora Pode ser isso Mandar uma desculpa Mandar de Felipe Massa O pneu traseiro esquerdo Está 10% gasto Ah 10% é nada Passou, 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 passou Chama Cachorrão Que ultrapassagem pra cima de Nathan McKinnon Que ultrapassagem pra cima de Nathan McKinnon Que ultrapassagem pra cima de Nathan McKinnon Meu Deus Agora falta só o Aaron Depois de uma interrupção né Imagina se não tem interrupção né Sempre tem Vambora Eita caralha Eita caralha Aí eu perdi a concentração Que tá Aí meu pneu já Olha só Aí já era Passou aí o Nathan McKinnon De novo Aí Ah Que saco velho Ah Porra Ah Não sei nem o que eu tô falando Mas Interrompem Aí chega o Filha da King e faz sair do meu carro O pneu O pneu traseiro esquerdo está 20% gasto É Foda-se Vambora É Todo o esforço que eu tinha feito Pra passar o Nathan McKinnon Aquela ultrapassagem toda Foi tudo por água abaixo Por ligações externas né Parece que os companheiros de equipe Me chamaram no rádio Falaram que eu era um bossa Que era um lixo Aí eu perdi toda a concentração Desculpa ele de equipe não É a equipe Filha da puta Tá demorando né Pra começar o festival Vambora 74% de pneu Foi apenas 2 minutos 3 E aí Gente isso aqui não vai dar nada certo Eu falei pra vocês que não ia dar nada certo Se eu não acreditar Vambora É O Aaron Wesley não dá Não dá Não alcanço nem o Nathan Imagina o Aaron Wesley Caralho Ficando estressado Aí vai dar bosta Aí vai dar bosta Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Tô a 60 metros 30 metros Do Nathan McKin Agora eu devo escutar mais Por essa curva ridícula Vambora 66% desse pneu aqui ó Esse Tô até vendo Ó Cumpriu o objetivo Deve ser coisa de velocidade Vambora Curvinha pra direita Curvinha pra esquerda Não sai não Eu tô até vendo Meus amigos Tô até vendo Que hoje vai dar tudo errado Desigou o controle Né meu Beleza Vambora Já tá vendo Essa corrida aqui É da tragédia É da tragédia É da tragédia Beleza Curvinha Não sai não Não vai embora não Hum Rapaz Estourei tudo meu pneu agora Nessa curva Estourei tudo meu pneu Acabei de terminar de estourar agora 56% Faltam 3 minutos e 38 Na outra tava melhor Não tava não? É que eu não lembro Melhor não lembrar mesmo né Que bom que eu não lembro Eu já tava em Choque já Tá quase 10% Tá 10% abaixo de outro pneu Tem um pneu Vocês entenderam né Tem um pneu que tá 10% abaixo de outro pneu do mesmo carro Isso que eu quero dizer Entendeu? O pneu ali da Da esquerda Abaixo Está bem Abaixo da Da dianteira ali Vambora Vou tentar alcançar aí o Nathan McKin E o Aaron Wesley Beleza Ah caralho Eu quase fui embora Bom só instantinho aqui Tô me interrompendo de novo Vambora depois de mais uma interrupção Ah é Hoje é o dia meus amigos Hoje é o dia Vambora Vambora 43% Eu tô 12% abaixo Meu Deus cara Tô tudo fudido As Raven West não dá mais Ele tá cumprindo meu objetivo Eu vou dizer cumprir meu objetivo Meu objetivo é terminar em oitavo Na classificação geral Tem importância Cumprir meu objetivo Endurance tá difícil hein meus amigos Endurance tá difícil Endurance tá difícil E ai A Raven West não dá mais não Olha onde os caras estão Os caras estão quase dando uma volta Ai meus pneu Caralho Quem que tá atrás? Sou familiar 1 minuto e 50 Eu tenho 37% de pneu Ah não vai embora não Tá bom 35% É Foi seu tempo hein Sou familiar tá chegando Sou familiar deve estar com pneu bem melhor que o meu Provavelmente Se as pessoas sabem cuidar dos pneus Se as pessoas sabem cuidar das porras dos pneus Se as pessoas sabem cuidar das porras dos pneus Estou a 300 metros de Nathan McKee E de Aaron West 300 fucking metros Você está em terceiro 5 segundos e meio do carro a frente E você demorou 1 segundo a mais no último setor Beleza então vamos fechar aqui a volta Lego Tchau galera Um abração Eita beleza Só vai passar sua familiar Vai passar sua familiar Realmente Não soube cuidar dos pneus Nesse evento Vai passar sua familiar Deve estar com muito mais pneu que eu Muito mais pneu Aí ó Passou Sophie Miller Com uma facilidade Impressionante Sophie Miller passou Impressionante a facilidade de Sophie Miller Esse aqui ia chamar um cachorrão Cortando linhas brancas Filha da puta Filha da puta Olha só cara Tô com 15% a menos no pneu Esquerdo traseiro Do que do dianteiro direito E vai pavar o pneu ó 10 segundos É tudo ou nada Ai acelera Não vai dar 4,3,2,1 Acabou Acabou o Xamã Cachorão Termina na quarta colocação Pelo menos Eu consegui fazer o objetivo né O objetivo de equipe Aaron Wesley vence Nathan McKean Sophie Miller e Xamã Cachorão Vamos ver a posição que eu terminei Terminei em terceiro No pódio Do campeonato Nathan McKean Vence Aaron Wesley em segundo Xamã Cachorão em terceiro Sophie Miller em quarto Em quarta Ai é Vamos ver então os objetivos Fiz quase todos Então cheguei em nível 2 Fim da temporada 5 Grande temporada Grande temporada Vai falar a mesma coisa 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 Ai ai Então fizemos aí a temporada 5 Rapidão Aqui em um vídeo Tá? Eu espero que vocês tenham gostado Por favor Comentem e avalem Sejam no twitter Arroba Xamã Games Provavelmente eu vou te endurecer também No próximo vídeo tá? Que vai ser um campeonato Provavelmente que vai ser um pouco maior Beleza? Vamos lá então Um abração a todos Valeu, falou